Nós estamos aqui no programa Feliz Mãe, agora que temos de duas partes. Essa é ação de entrevista, da maneira que nós fizemos aqui. Nós temos a Comissão Arte de Palavras acerca de nós, a Comissão que está a organizar competência literária. Aqui onde nós na mesa temos o Leandro Leito. Leandro está formando parte da Comissão. E nós temos o Christopher Franz também. Na primeira parte, aqui diz que você está solitamente lutando com nós, uma espécie de join-nos. Um dia que vai estar para compartilhar alguma outra informação de parte de Scala. Em todos os casos, nós estamos contentos de estar aqui como convidado. E dizer que nós somos muito felizes de verão. Bom fim de semana para você. Feliz Mãe, Tino. Obrigado pelo nosso honório, o meu mestre do nosso programa com Arte de Palavras. Cris, como vai? Bom, você é bom, Tino? Muito bom. Feliz weekend para você. Obrigado pela oportunidade. Nós estamos contentos de compartilhar a informação conosco. Compa, sobre o nosso amigo, é um comunicado oficial, também da parte do governo de Poneiro. Com inscrição a abrir para a competência literária, aqui que está tomando lugar por ano de novo. A pandemia de Covid, a gente não as trova. Não, meu Deus. Assina OPI. É competência que está tomando lugar. Conta-me disso aqui. Leandro, para mim? Sim, ok, bom. Sim, correto. O comunicado está ali, com inscrição a abrir para a competência de Arte de Palavras, aqui no 10 de anual, essa será dia 1 de februário. Então, nós motivamos todos para inscribir um dia mais, para que não possamos participar de competência literária aqui. Que competência que está? É competência de Arte de Palavras, é competência que nós vamos declamar poesia, cuentas de artigos, nos dois idiomas de papiamento, e estamos avançando agora aqui. Comissão de Arte de Palavras, Arte de Palavras Poneiro, está andando incansávelmente. Agora que nós temos uma secção nova também, de Grupo 8, pois vou vir aqui dentro de Grupo 8, também por participar de competência de Arte de Palavras aqui. No momento em que eu vou inscribir para participar, o que é o processo? Sim, o processo está fácil, vou inscribir, vou colocar o formulário na escola, cerca do docente de papiamento, está na escola avançada, para o grupo 8, também vou colocar o formulário na escola, cerca da UFRAU. Vou inscribir e entregar o formulário na oficina de SCAL. Então, no momento em que eu vou inscribir, nós temos um programa preparado, com atividade social, team-building, tudo isso aqui não, a forma é jovem, não a parte de Arte de Palavras, mas também de sua vida personal, como uma pessoa da nossa comunidade, nos preparar é jovem, então, assim que preparar para competência, então, depois, nós vamos fazer parte de final, qual é a ABC. E de que forma você está aqui, o lugar? O que nós temos aqui, como preparação? Nós temos atividade social, nós temos um coach, qual é a gente aqui, também é a Jonat and the Wind, e organizar diferentes atividades, juntamente com a comissão, atividade social, charlas, interessantes, também, 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 o nosso tema, qual é a gente aqui, que é o nome da Inseco, também tem um tema, mas também, assim que, sim, também, ampliando conhecimento para a parte de cultura. qual é a gente que tem competência? A gente que tem competência? A gente que tem competência 23 de abril, e competência de boneiro da Tumaluga. Ok, e depois de aí, vai ter um ABC Itame, é correto? Sim, é correto, a gente que tem competência 28 de março de 2022. como é que é o Jubileio na Inseco? Ah, a gente quer ir lá, não escolher. Crespo, não tem o que mais dizer? Ok. Bom, esse é o Jubileio na Inseco, que é um honor, e a tradição, que nós temos local, que toca com instrumentos, não eletrônico, não eletrônico. Então, vamos lá também, e tem uma parte especial, que a gente tem diferentes obras, canções, instrumentos, que estão bem juntos, passam na forma, algo juntos, que a gente tem que gostar, usar memória, baile, canto. Então, se a arte falava também, tem que gostar, que a gente tem que gostar, que a gente tem que gostar, criar obras, que estão em diferentes categorias, então, na final, você tem que gostar de hoje. Nós, por isso, que há aqui também, portar um toccamento, com a competência de arte falava, aqui? Isso é uma surpresa, mas agora, sem a lei. Cris, vamos lá também, a parte nova, que vocês vêm aqui, com o grupo 8, também, para participar? Sim, comissão de arte falava, tem que, bastante tempo, receber diferentes peticões, para o grupo, também, com o grupo 8, também participar. Então, você tem o último ano, da escola básica, correto? Próximo, não vai ESCB. Sim, correto, porque, é competência de arte de palavras, para o jovem da escola avançar, de ESCB. Então, a peticão para o grupo 8, também, está alto. O talento, é uma coisa que vai perder, para começar a motivar, preparar, para chegar ao ESCB, para não continuar. com o grupo 8, então, nós decidimos, com uma secção, do grupo 8, para participar. A participar, é um critério, para a escola avançar, mas, com o trabalho, mas a gente vai ter mais um tempo, mas, hoje em seguida, estamos no grupo 8, então, vamos começar a experimentar, para começar a fazer stage, trabalhar a obra, e, isso também vai ser parte de, o guia que nós vamos ter. Eu tenho mencionado que o grupo Ocho participou com a competência de ABC, especialmente com a avançada. Mas nós começamos a preparar, para que as pessoas possam ser capazes de competir. Você começou a ter interesse e ter interesse? Sim, claro. O grupo Ocho é muito talentoso. Porque nós temos oportunidades também. Ok, para o qual é o grupo que inscrito ou participou com a competência aqui no mês? Tem quatro categorias. Eu vou mencionar que tem poesia existente ou poesia original. Tem conta original ou conta existente. Tempo existente do mês, mas como o autor. O uso de contas existente para competir. E depois, tem uma parte original ou ainda no mês para criar. Então, o mestre de guia é um plano de guia. Mas o mês foi criado. Você ajuda a ser a stage performance? Sim, sim. A gente tem que fazer o que é a stage performance. Se você usa a stage, a voz, a atuação, se você quiser fazer competências, você não precisa preparar para o terreno. Se você tem medo de participar, você tem que ajudar a participar? Sim, eu tenho que ajudar, preparar e treinar para ser um bom candidato à microcultura no momento de competir. Como você tem que ter interesse para isso? Você tem que ter interesse para a escola secundária? Sim, eu tenho que ter interesse para a escola avançar. Eu sou um ex-participante do Arte de Palavra, que é preciso ter preparado para a escola que eu vou fazer. Eu tenho que ter interesse para a escola, que é o status, o Facebook, o que é o Arte de Palavra. Então, eu tenho que ter interesse para participar de competir aqui. Você tem que ter interesse para participar de um bom candidato? Você tem que ter interesse para participar de um bom candidato? Eu tenho que ter interesse para participar de uma competência. Então, eu tenho que ter interesse para participar da última edição. Ok, então eu tenho que ter interesse para participar da escola secundária. Coração. Coração. O que é adicional é que estamos indo para a Promebia participar. Por exemplo, no ano passado, tivemos que participar da Promebia e ganar. E assim vai ter competência de ABC. Então, não tenho medo que a Promebia aportasse, não tenha ganhado competência para competir. Então, eu sou grande que estou participando aqui. Então, se dá o caso de ganhar, é uma experiência para você seguir crescendo, seguir melhorando o que você está fazendo. Sim, claro. É uma experiência muito bonita. E te ajudou também no próprio idioma com a Promebia? Sim, tenho competência de trabalho com a Promebia. Essa é também o nosso foco na Promebia G. E também tem parte da educação com a Promebia G. Para articular o Promebia corretamente. E também para o bom uso de G. E sabe quantos anos você organizou as competências de arte de palavras? Quantos anos? Quantos anos. Quantos anos? Sim, desde sete anos. Desde sete anos. Desde sete anos. Desde sete anos que você organizou as competências de arte de palavras aqui. Então, se você quer dizer, você também vai ser exitoso? Sim, claro. Sim, claro. Então, o ano passado foi mais exitoso. Agora temos competências de A, B, C. Porque a gente tem competências de arte de palavras. E os professores vão ser competências de arte. Com o primeiro prêmio é um카�ô. Então, o primeiro rápido livro é um pop-up para o primeiro prêmio. A gente está liscação em proibição. É um complexo. Um grande prêmio tem uma boa? Um grande prêmio. Um grande prêmio. Um grande prêmio nisso. Um grande prêmio. Um grande prêmio. Um grande prêmio é católico. Um grande prêmio. Agora temos que ter um caso original e exaícente. Então, quando o primeiro prêmio é a uma boa pêmica de arte de arte de arte. é uma categoria que eu tenho. Eu tenho uma categoria de poesia existente, ganador, ou de poesia original. Eu tenho uma categoria de poesia original e de poesia existente. Então, eu tenho um ganador para preparar para competir com a ABC. Ok, agora eu tenho que competir contra a Corshaw Yaruba, e eu tenho que fazer isso? Isso é de Invenção, obrigada. Sim, sim. Bom, se você quiser uma parte de inscrição, você vai me explicar como é que eu tenho um lugar. Você pode fazer parte de inscrição online? Sim, o formulario está na nossa página de Facebook. Eu vou aproveitar e invitar a todos os jovens, se inscreveram na nossa página de Facebook, qualquer arte de palavras bonheiros. Você pode ir na nossa página de Facebook, botar o formulario online, o link para o premio. Então, você pode fazer o formulario aqui, e você pode ir na sua página de Facebook. Quando você vai na sua página de Facebook, você pode ir para o formulario da Fundação Magazine de Rei. Ou, você pode ir para a sua página de Facebook, e buscar o formulario, e você pode ir para a sua página. Ok, então você consegue ter o formulario aqui, então você pode ir para a sua página de Facebook, e colocar tudo o que eu pedi, então, o que você pode ir para você caminhar. Mas para vocêRI para que você contasse, Certo. Você pode se concentrar em quanto jovens há a nossa página de participação. Isso significa o que você consegue conseguir com a quantidade de jovens, para competências. Quanto você consegue conseguir com que você possa chegarem aqui. Comparado com a nossa página de nossas? Porque o ano passado é a quantidade de anos anteriores. Sim, correto. Nós temos bastante anos de inscrição, mas por causa da Covid, não é muito bom. Mas nós queremos que o ano passado, nós vamos mais tanto para não passar o ano anterior. Então, nós queremos que o ano passado participasse. Quanto tempo você conseguiu chegar? 30 anos. 30? Ok. 30 anos é mais tanto do ano passado, melhor. Sim. Mas quanto participasse? No ano passado, nós temos um total de 20 inscrições. Ok. Para participar entre 2 ou 5 participantes. Que o ano passado está relativamente bom para nós como brasileiros. Sim, sim. Mas também tem mais. Sim, claro. Outra coisa importante seria o formulário, eu posso olhar para o ano em diferentes categorias. Um jovem pode participar de diferentes categorias. Então, nós temos mais uma categoria de participação, e você pode participar de 2 ou 3 ou 4 categorias. Então, é possível agora. Então, é possível. Basta com o e por e por e por e por e por e por. Correto. Sim. É importante estar com a nossa vida. É uma competência muito boa. 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 Obrigado pela informação que vocês podem trazer de frente. Então, seguro que é um ano que é um beijo mais. Obrigado. 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 Leandro Leito e Christopher Franz, da Comissão Arte e de Palabra, que nós vamos conversar com a nossa primeira parte aqui. Permitir-me um break o artigo, que nós vamos ver aqui no martes. Também. Tão muito conosco. Tão muito boa. Tão muito boa. Deem programa Feliz Maim. Da maneira que nós vamos conversar agora, aqui também, onde nós conhecemos o Laini Marte e Sule de Skal. Também está formando parte da Comissão de Arte de Palabra Bonheiro. e também tem alguma informação importante para compartilhar e relacionar com a competência aqui. Sueli, feliz momento, bom weekend para você também. Feliz momento, Tino. Feliz momento na boa televisão e um feliz fim de semana. Me dá uma oportunidade para você botar de lado de pontaia aí. Ai, ai, ai. Segura, segura. De parte de escala e também com a convenção de arte de palavras, nós temos um dia mais para trazer informações também em general. Que tem informação adicional para compartilhar e depois nós acabamos tendo de ler e crescer o que nós temos com a competência? Bom, a parte da informação que já, ler e crescer, nós dois bodyguards, nós temos... Soldado? Nós temos o máximo da nossa comissão, nós temos o coach da UEM, nós temos o Erwin Santiago, que também tem parte da nossa comissão. E se não, nós temos dois e junto com o Lerno e com o Cres e quatro soldado que nós temos aqui da amiga Rina e Juliette. Eu tenho a informação na minha visão e parte, uma parte mais nova com a nossa vinda, a Boga Pé, Traja e Bajé, para nós pôr... Na minha visão e parte, forma nosso logo, um títico mais, é fácil para o jovem, também pôr na Cine, com o nosso público, um títico de desenho para atrair o jovem naturalmente. Mesmo com o Cusco, Minosaco, Tassina, Leo, com o Turino e por Awaquecaba, nós temos um spot também com o nosso jovem na mesa a Cres e junto com a Comissão, e também, naturalmente, escala. Nós sabemos que é parte de iniciativa para atrair o jovem através do jovem, na minha visão e a Cine. Sim, eu compreendi que você vai ter competência agora para o lujo de arte de palavra? Sim, mas eu não quero chegar na agenda, eu vou ter muito tempo. Para mim, nós vamos fazer um spot que nós jovens criamos para nós jovens, e depois eu vou explicar o outro lado. Ok, Chef, nós vamos agora para o spot que eu vou criar para jovens de arte de palavra 2022. Eu vou cantar assim, né? Nós estamos preparando para só um ano a quitar o jubileiro de um século. Nós vamos fazer uma arte de palavra para criar uma inscrição nova para a Awa do Grupo Ocho. E agora nós vamos preparar para participar da Awaquecaba com a competência grande de arte de palavra. A inscrição vai abrir dia 10 de anuário até o dia 11 de februário. Nós vamos fazer uma Awa que é a Awa que é a Awa que é o grupo Ocho, a escola avançada. A Awa que é 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 o grupo Ocho, a escola avançada. Eu vou fazer uma parte de competência literária dia 23 de aprile 2022. Bando na mundo, o norma de seco. O Bileio na Denseco. O Bileio na Denseco é o tema que está aqui, então vamos ver o spot que está criado para o jovem e emocionante aqui mesmo para estimular a outros a participar da competência. Exatamente. A parte de nós jovens criamos um spot para atrair e motivar o jovem mesmo, nós temos parte para encontrar o jovem, o jovem, o jovem, a nossa iniciativa para nos criar competências para o jovem mesmo para criar um jovem para a arte de palavra. Com esse trabalho, nós vamos fazer o nosso desenho naturalmente, nós vamos fazer o nosso e-mail adres de arte de palavra boneiro.hotmail.com, nós vamos ver o nosso Facebook de arte de palavra, e também vamos fazer o nosso formulario que nós vamos fazer o nosso formulario, nós vamos fazer o nosso desenho e nós vamos fazer o nosso curso de arte de palavra, para usar o nosso curso de arte de palavra. Isso é um certo criterio? Sim, nós vamos fazer o nosso curso de arte de palavra, nós vamos fazer no artigo距 caminho na parte da nossa parameters, para usar carta de arte de palavra, O nosso curso de arte de Vancouver é como catching o nosso curso de arteでも colocar em successful гол Gaia Live, Vivo, naturalmente, para assinar o colôsse para atrair e também não importa como desenhar, sempre vai ser certinho, naturalmente, não é nada vulgar que você desenhar, que você não está... Com a nossa paz. Sim, com a nossa paz, que você ofende outra pessoa, mas nós temos que ser livre para assinar e para assinar também é parte da criatividade de nós mais jovens para motivar outros jovens. Então, é lógico, quando está o único que você vai usar, nós devemos usar ele de agora e aqui para adelante, todos os caminhos que nós vamos, e nós vamos começar a usar ele fora do momento que nós fazemos e passa para ir a ABC, que é lógico, aqui nós começamos a ir nos uniformes, nos flyers, que vem de todas as coisas de ABC para adelante. Então, eu estou mirando aqui os t-shirts e as imagens que está o lógico que você tem atualmente. Exatamente, o lógico que nós temos atualmente. Naturalmente, tem critério, eu não abenço, agora, quando nós vamos fazer parte da informação, mas a nossa arte de palavras é bom e o mestre sai de aqui, e também a nossa bandeira de bom eiro, que é icono que você vai olhar aqui na minha palha, e o mestre queda dentro do olho. Também, em torno de aqui, não por borda, não por usar aquela letra, não tiki, mas o mestre mira a arte de palavras sobresalir dentro do olho, e também a nossa icono de bom eiro, de qual que nós representamos nos islas de bom eiro. Quem vai participar nas competências de luxo aqui? Quem vai participar? Grande, chiquito, grupo 8. Agora, eu vou pintar, vou desenhar, para dar o bairro. A nossa PDC, para... Se está morir assim, não tem uma porta digital, a nossa turma também é pintada na mão, mas a nossa preferência é pintada digital, assim, nos técnicos da nossa comissão, por, já, nos visar o bairro, quatro critérios, etc. Então, a parte digital sempre vai estar em um mundo de agora, que não me pônei assim, é um pouco mais meu. Mas, se não ficar, se eu pôr pintar na casa, para desenhar um gosnet na mão, nós não estamos tomando. Nós estamos tomando, durante o mês, nós passamos para desenhar, para comprar algo digital, que nós conseguimos usar. E, finalmente, a comissão estava escolhendo quatro lucros ganadores? Exatamente. Finalmente, a comissão estava escolhendo um lucro ganador, de qual que é a pessoa que ganha, também recebe um prêmio. Ok. Tem que dia, para entregar um lucro novo? Um lucro novo, por guardo, entregar mais tarde, nós colocamos no 1 de abril, para nós, com a competência, nós colocamos a feira de 10 de abril, para assinar e encontrar o poder de entrega digital a uma oficina discal, e nós também podemos controlar o valor do custo, e para dia, com a competência de 23 de abril, nós precisamos ganhar o ganador, e também mostramos o olho que nós vamos seguir usando, ou seguir, seguir para a base, e também seguir usando para diante. Obrigado, seguramente parte aqui também, e também estamos usando uma guia livre para qualquer pessoa da nossa comunidade para desenhar um lucro. Exatamente. E também não importa um grande grande de edade na minha vida, e muito jovem. E também não é importante. Se eu botar um desenho, eu penso que sempre esse é louco, é importante ter muita coisa aqui, para atrair um lucro muito bom, botar imagens de desenho, pintar, 3C perto de nós, e nós temos, sobretudo, a nossa registração, também se põe o nome da minha roupa importante, nome da mulher e telefone, se você botar um e-mail adreço aqui, que é uma informação que nós podemos virar aqui, então eu vou seguramente dar para as nossas competências de louco. Eu estou ansioso para passar para quem vai estar ganhando de louco, porque nós temos muito talento, até o mesmo tempo é difícil, mas não podemos passar com ganhando. Sim, eu sei. Porta-me, porta-me, porta-me. Não é uma coisa. Claro que sim. Estamos fazendo uma coisa com a dizer, não estou a ver se não está aqui. Segura, segura. Jeremia, você vai participar? Sim, Jeremia, você vai participar, mas a gente vai fazer um rap para nós, as palavras que você vai... Big plans, então. Você vai fazer uma coisa com a dizer, segura, segura, porque eu vou admirar Jeremia. Mas hoje em dia, eu sou um jovem, um jovem talentoso, que vai fazer o nosso rap, Jeremia, e nós vamos seguir a usar ele para nós, a, b, c. Segura, segura. Segura, segura. Sully, eu sei se tem alguma informação que eu vou compartilhar, e eu vou perguntar sobre o que motiva ou não para participar. Segura, segura. Nós que motivamos, nós vamos não para participar. Vamos ao PSM, dois soldados, agora eu vou mencionar a parte do Grupo 8, e eu vou agregando a parte aqui com o Nelador, com o Mirano, para nós viajarmos com a nossa raça, a parte do Grupo 8. Nós vamos fazer um pouco na escola, assim, nós vamos começar a preparar, pois não seria fácil, porque nós vamos começar a preparar com a escola para avançar, porque nós vamos fazer parte do Curriculum da escola. E, quando nós começamos a fazer o Grupo 8, nós vamos pedir a escola para mandar o máximo 4 alunos, para o Grupo 8, que também se identifica 4 alunos per escola. Então, se nós temos dois Grupo 8, nós vamos mandar 2 de cada, por exemplo, ou se nós temos um Grupo 8, nós vamos mandar 4 alunos, mas 4 alunos per escola. Isso significa que não é hora para competir. Em 4 categorias, não é hora de competir, não é hora de competir. Não é hora de competir, não é hora de competir, não é hora de competir. Mas nós vamos colocar as 4 alunos para a escola, então, é hora de competir. é hora de competir. Ok, é uma explicação interessante. Sim, sim. É hora de competir. Sim, sim. É hora de competir. Sim, sim. É hora de competir. Exatamente. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.